Carros transbordando de cigarros contrabandeados. Os criminosos aproveitam cada espaço. Aqui os maços foram acondicionados onde ficaria o forro da porta. Nesse outro veículo, mais de 200 celulares de última geração foram barrados pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização em Itumbiara. A carga vinda do Paraguai estava aliada em 2 milhões e meio de reais. Em outro carro, foi encontrada uma grande quantidade de cosméticos sem nota fiscal. Os produtos recolhidos pela PRF têm como destino esse galpão da Receita Federal. Só nesta sexta-feira, 11 veículos carregados com produtos contrabandeados ou provenientes de descaminho e que estavam lacrados foram abertos para a contagem das mercadorias e para que recebam a destinação correta. Contrabando é aquele produto que é proibido de entrar no país, como drogas, como cigarros paraguaios, né? E o descaminho é aquele produto que pode entrar no país de forma legal, desde que passe pelo controle aduaneiro, pague seus impostos, pode ser regularmente comercializado. Nessa outra sala, está guardada cerca de duas toneladas de brinquedos produzidos na China e que muitas vezes entram em território brasileiro pelo Paraguai. Toda a mercadoria será destruída porque é pirateada e representa um risco à saúde de quem compra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos dois meses, esse tipo de crime cresceu 40%. É normal que, geralmente, nesses finais de ano, os contrabandistas, aqueles que trabalham com esse tipo de produto ilícito, queiram abastecer as lojas, os camelógrafos, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Tanto a Receita quanto a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar são atentas nas rodovias federais e estaduais goianas e o resultado é isso aí. Muitas apreensões, muitos veículos lacrados e apreendidos e agora à disposição do pátio. O inspetor da PRF, Newton Moraes, também afirma que a posição geográfica de Goiás é um atrativo para o crime de contrabando. Goiás acaba sendo aquele estado que armazena, que deposita e redistribui para o país o ano inteiro. Então, esse trabalho da Receita e da Polícia Rodoviária Federal não para. Ele é gradual, ele é diário. O número de apreensões de produtos contrabandeados cresceu pouco mais de 200%. Segundo a Receita Federal, de janeiro a outubro do ano passado, foram apreendidos cerca de 13 milhões de reais em mercadorias. No mesmo período deste ano, já são cerca de 42 milhões de reais. Os produtos mais apreendidos são os cigarros e também os celulares. Mas existem cargas inusitadas, como essa daqui, olha só. Uma apreensão de pedras que foram extraídas de forma irregular da floresta amazônica no Pará e que tinha como destino São Paulo. A legislação prevê que ela automaticamente perde as mercadorias. Se estiver transportando em veículo, esse veículo estará sujeito também a pena de perdimento. E, além disso, ela tem que responder também pelos ilícitos aduaneiros que ela comete. Crimes de contrabando e descaminho são investigados pela Polícia Federal. Além da carga irregular, os veículos que fazem o transporte também são apreendidos e dificilmente liberados. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Segundo a Receita Federal, esse tipo de mercadoria provoca uma concorrência desleal entre os comerciantes e causa um grande prejuízo aos cofres públicos, já que os impostos deixam de ser recolhidos. A Receita tenta coibir justamente esse prejuízo aos cofres públicos, é o prejuízo aos empresários, é uma forma de comércio desleal. Então é essa a preocupação da Receita também, além da saúde pública, e é por isso que a gente trabalha com bastante afinco nisso. Os impostos são revertidos e benefícios de todos. É revertido, por exemplo, na educação, na segurança pública, na energia pública. Então, são diversos benefícios que os impostos trazem para a gente.